Então, agora, voltando para a continuidade Holder do Jacobiano. Então, vamos começar por assumir que o nosso conjunto, o nosso bloco hiperbólico, é relativo a uma medida hiperbólica, ou seja, nós temos hiperbolicidade não uniforme. A prova anterior foi feita com hiperbolicidade parcial, não uniforme, é suficiente. Vamos agora começar com hiperbolicidade. Nós temos hiperbolicidade não uniforme, portanto, temos a dominação e temos contração e a expansão. Ok? E dados dois pontos, dados dois pontos numa seção transversal, dois pontos que interceptam uma certa folha, eu vou comparar o Jacobiano dos dois. Então, isto aqui é o y1, é um ponto na seção T1, o y1' é outro ponto na mesma seção T1, eu vou olhar o Jacobiano deles para, é o Jacobiano da holonomia para uma outra seção T2. Ok? Então, já sabemos que isto aqui, de fato, é o limite deste quociente. Cada φ é o limite de φn. E este quociente vai ser dado, de fato, por um produto, e o limite do quociente é este produto infinito. Ok? Isto aqui são as expressões do produto que aparecem pela forma explícita que nós obtivemos antes. De novo, nós agora vamos quebrar este produto em dois pedaços para tirar vantagem da expansão e contração em diferentes direções. Então, eu vou observar que quando eu itero, pelo fn, eu tenho contração nas variedades estáveis e eu posso assumir que eu tenho expansão nas variedades, nas direções transversais. Porquê? Porque eu agora estou assumindo para a velocidade. Então, nós temos contração para a frente ao longo das variedades estáveis e temos contração para trás ou expansão para a frente ao longo das transversais. Ok? Desde que os pontos estejam muito próximos uns dos outros. Então, nós vamos considerar os seguintes produtos. Vamos considerar este resto. Este é o resto. Ok? Onde nós vamos usar a contração para o futuro da distância para obter convergência. Isto aqui nós já sabemos, nós de facto já sabemos que estes produtos convergem porque isto aqui é simplesmente o resto do produto que dá o Φ de y1 e este é o resto do produto que dá o Φ de y'1. Então, isto aqui converge. E os produtos iniciais, agora, os enésimos produtos iniciais, deste quociente, nós agora vamos quebrar de duas formas. Eu vou misturar o yj2 com o yj2' e o yj1' com o yj1'. Ou seja, aqui eu tenho os produtos alinhados. Aqui eu linha-linha e o outro lado. E aqui eu vou misturar os dois. Vou simplesmente comutar e misturar agora os dois. E agora, o que é que acontece? Acontece que aqui eu tenho o mesmo F e tenho direções tangentes em duas fibras. Tenho a seção transversal 2 e a seção transversal 1 em dois pontos que estão na mesma direção transversal. Então, o que vai acontecer é que eu estou olhando agora estes dois pontos. Estou comparando de yn1 com yn1' yn2 com yn2' e estou olhando as órbitas cá para trás. Então, eu sei que para trás eu contraio. É por causa da hipótese de perolicidade. Então, se para trás eu contraio aqui, eu vou poder escrever eu vou poder escrever isto como uma contração em função do último termo. Eu vou escrever que o y' é a imagem do y pela hologramia. E vou escolher um n especial. Um n vai ser desta forma. Seria menos q vezes o log da distância do y não ao y'1. Este q eu vou escolher de uma forma pequena de tal forma que valha esta relação aqui. O l é uma constante Lipschitz da f. Então, estes dois iterados isto aqui é o fn1 e isto aqui é o fn1' então, estes dois iterados eles são dominados pela constante L é uma constante Lipschitz de E portanto, isto é menor ou igual que L elevado a n vezes a distância entre o y não e o y' mas por outro lado devido a esta escolha este Ln pode ser escrito como como a distância elevado a um certo que é log L portanto, ao juntar aqui isto pode ser escrito deste jeito. Ok? E eu tomo o q pequeno de tal forma que isto valha e valha também esta relação. Ok? Se o q for muito pequeno então o log de L o L pode ser muito grande mas eu tomo um q bem pequeno para garantir que valha este aqui. Ok? Esta escolha do q neste esquema também permite e tomar um certo n também deste jeito também permite garantir que esta distância é pequena se esta distância for pequena porque eu fixei o n ok? Eu fixei o n grande. Também obtemos que o λ chapéu n passa a ser menor ou igual que esta expressão aqui. Portanto, eu posso escrever já que o n é esta expressão eu posso transformar isto como a distância de y não e y linha elevado a uma certa um certo expoente que depende do q e do chapéu o lão do chapéu. Ok? Estas expressões são pura manipulação do logaritmo. Ok? Não tem nada de mais. É só escolher as constantes para isto funcionar. Feito isto. Então, isto eu já sei que converge. Ok? Porque estas esta é a cauda do produto do fiel. Então, já sei que estas coisas convergem. Ok? E pela a cauda que aparece aqui essencialmente vai depender da taxa de contração do lão do chapéu. Podem ver no vídeo anterior. E, portanto, é exponencial do lão do chapéu. Portanto, o logaritmo disto vai ser essencialmente dominado por uma constante vezes o lão do chapéu n, que é o primeiro termo que não aparece aqui. E isto, como o lão do chapéu n é dominado por aquela expressão com a distância usando o q, aquela construção, então, nós temos esta expressão. Então, reparem que o logaritmo deste quociente é dominado pela distância inicial elevada a um certo expoente. Ok? Então, de novo, agora, o gráfico ali é o gráfico de uma função c mais alfa. Ok? E o log do produto finito passa a ser dominado por esta soma aqui. pelo que nós vimos anteriormente e também por causa do fato de que... Agora, reparem, isto é o que a gente viu antes, estas cotas, e agora observamos que eu posso transformar cada uma destas expressões em distâncias que estão relacionadas com a holonomia. Ou seja, eu aqui tenho y1, yj1 e yj2 e aqui eu passo a ter apenas o y, j1 e o j2 e substituo esta distância entre as direções tangentes por uma distância entre as bases dessas direções tangentes. Porquê? porque eu suponho que tenho contração para trás das distâncias na direção transversal a uma taxa que vem da hiperbolicidade. Ok? E agora eu vou usar o fato de que eu tenho contração de distâncias de novo e posso transformar isto como uma contração desde o último iterado que é o enésimo. Então eu posso escrever que a distância entre o yj e yj2 linha é o yn a distância entre os yn por uma certa taxa de contração. Eu vou eu olho todos estes pontos como contração em relação ao último porque eu estou trabalhando na direção transversal e eu estou assumindo que a direção transversal é contraída para trás. Isto vai dar uma série de potências que vai depender do último termo. Portanto ficamos com uma constante vezes estas distâncias no fim. Mas agora eu posso controlar estas distâncias. Estas distâncias isto aqui isto é menor ou igual que a distância inicial vezes L elevado a N porque L é constante Lipschitz tem a potência α e agora eu transformo isto usando a escolha do Q e do L que eu fiz atrás isto fica esta distância. Agora eu uso o fato de nós termos contração nas folhas estáveis para fazer o seguinte se eu olhar para o N2 se eu olhar para o outro ponto eu posso escrever a distância entre os pontos N2 Y2 Y2' como desigual triangular a distância entre o N1 a distância do N2 para o N1 e a distância do N2' para o N1' por desigual triangular isto aqui é o que eu tenho cá em cima e as outras eu sei que têm contração porque isto são distâncias ao longo de folhas estáveis estáveis então eu posso contrair eu sei que a enésima distância é menor ou igual que lambda elevado a N vezes a distância anterior ok a partir daqui eu posso agora transformar isto nesta distância e estas outras igualmente ficam este lambda chapéu N também se transforma com uma distância que eu vou ficar com esta expressão então para um certo que eu tenho que esta distância é dominada por uma expressão parecida com a anterior resulta finalmente que o quociente vai ser dominado portanto somando aqueles dois pedaços a parte finita e a cauda vai ser dominado por uma expressão deste tipo para uma certa constante que é IC ok uma vez que o fi é limitado de zero também segue a continuidade do jacobiano ou seja a older continuidade do jacobiano ou seja esta cota pode ser vista como uma cota para esta diferença vale esta relação porque a derivada do logaritmo é 1 sobre x a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x então nós podemos usar esta cota e isto aqui vai ser dominado porque isto é dominado de zero deve ser dominado por uma certa constante então nós temos que esta diferença é dominada por isto aqui e portanto estas constantes assim como estas distâncias iniciais elas dependem do bloco hiperbólico e das transversais para a gente garantir contração e uniforme para trás portanto eu tenho o que? eu tenho que o jacobiano é holder contínuo também além de eu ter várias propriedades de continuidade holder para os espaços tangentes eu tenho também que o jacobiano além de existir ele além disso é holder contínuo ok então nós obtemos essencialmente o seguinte existe um alfa de tal forma que para qualquer bloco hiperbólico e quaisquer seções transversais que sejam variedades instáveis essencialmente sejam quase variedades instáveis sejam o gama variedade existe um delta e uma certa constante que depende do bloco hiperbólico que depende dos transversais de tal forma que para pontos delta próximos vale a holder continuidade com a constante 6 por ante alfa ok no entanto para provarmos isto nós usamos a contração para trás ao longo de transversais nós usamos a hiperbolicidade por isso é que nós pedimos um bloco hiperbólico ok então nós temos então contração para a frente ao longo das direções vermelhas que são as variedades instáveis e temos contração para trás ao longo das linhas azuis que são as nossas transversais ok então nós temos que a phi é uma constante holder para transversais que sejam o gama variedades mas eu observo o seguinte que estes pontos os pontos y y onde eu faço esta conta eles têm que estar muito próximos ok o n depende desta distância e da velocidade de convergência do produto infinito que depende do bloco hiperbólico e estas estimativas são todas as estimativas são válidas sempre que as órbitas continuem dentro de vizinhanças regulares ou seja eu peço que estas distâncias sejam limitadas ok portanto esta distância de fato estas distâncias y1 e y1' elas têm que ser de fato muito muito pequenas em relação ao n ok então eu posso fazer esta conta faço um certo n mas isto vai valer só em vizinhanças muito pequenininhas ok nós podemos também observar o seguinte que a aplicação de holonomia também é holder porque a aplicação de holonomia a distância entre estas duas imagens de y1 e y1' pela holonomia é a distância de y2 e y2' e eu posso agora escrever o y2 e y2' à custa dos iterados eu posso andar do y2 para o y2n do y2n passar para o hn de y1n e daí fazer o f menos n do hs de 1n ok e a mesma coisa com y2' certo eu já sei que eu tenho aqui uma contração pelas porque eu estou na mesma na mesma seção transversal então eu tenho esta contração e esta distância eu já calculei no esquema anterior e portanto eu tenho que a holonomia também é contínua ok holder contínua desde que desde que eu tome os pontos y1 e y' extremamente próximos ok portanto estes argumentos só valem quando eu tenho pontos muito próximos por causa esta escolha do n eu tenho que garantir que em todos aqueles iterados nos n exeimos iterados eu estou muito pertinho do ponto inicial ok então neste artigo foi estudado o melhor valor para o expoente eu aqui fiz um argumento que diz que o expoente existe o cantor holder existe ok mas é possível ser mais preciso e ser muito mais fino e neste trabalho pode-se ver que a continuidade holder da decomposição não uniforme hiperbólica de fato ela não implica nem é implicada pela continuidade holder da holonomia ou seja eu usei aqui eu usei aqui que a decomposição das direções estáveis e instáveis da decomposição dominada e da decomposição hiperbólica no bloco hiperbólico eu usei que ela era contínua em alguns pontos eu usei que há uma preservação da continuidade da holder continuidade mas de fato dá para provar a holder continuidade da holonomia sem usar a holder continuidade da decomposição do espaço tangente e vice-versa ok as duas coisas são de fato autónomas no caso de uma decomposição parcialmente hiperbólica geral se eu só tiver a hiperbossato parcial não uniforme nós não podemos usar a contração para trás ao longo das transversagens quando nós vamos estimar aquele produto ok então ou seja esta esta estimativa é que é importante no nosso caso e nós podemos usar constante Lipschitz para obter constante Lipschitz L para obter esta cota uma vez que uma vez que cada yj é o fj do y1 então nós podemos usar estas cotas aqui esta soma isto aqui é uma constante isto aqui é uma soma de uma série de potências é um número finito de termos é fácil de calcular é dominado por isto aqui e podemos usar agora a mesma escolha de L para obter estas estimativas ok ficamos aqui com esta folga né nós não podemos controlar esta parte mas uma vez que o y2 é a imagem do y1 pela holonomia né se nós pudermos provar que a holonomia é holder continua então o resto do argumento segue para obter a holder continuidade jacobiano mesmo numa numa parcial não uniforme apenas ok mas como nós temos a dominação que é esta condição né é possível provar de fato que é possível provar que esta a holonomia é holder continua ok porque porque eu posso escrever a holonomia via os iterados portanto posso pegar na holonomia inicial e escrevê-la como holonomia no enésimo iterado depois puxar para trás usar usar o controle das distâncias que eu tenho quando eu estou na mesma folha transversal usando a cota grosseira que a gente tem esta é a mi chapéu e comparando com agora este tem uma contração nesta direção eu estou aqui na mesma folha esta aba tem uma certa contração lambda chapéu então lambda chapéu n vezes o mi chapéu menos n vai dar o mi barra n menos n aliás ok com esta distância aqui agora posso usar o mesmo truque de fazer uma desigualdade triangular aqui estou entre dois pontos na mesma t2 enésima tirado na frente eu comparo usando usando os pontos y na dois vou para vou para uso o alonomi para o y num n depois comparo com o y num n' etc etc faço esta desigualdade triangular e uso aqui esta mi barra n eu uso aqui aqui devia ser mi barra n eu uso aqui a expressão das distâncias né via contração na direção é estável aqui eu uso que nesta direção eu estou na mesma folha estável na mesma folha perdão na mesma seção transversal então uso a constante elipsida de novo né e deste lado eu uso as contrações nas direções estáveis consigo uma estimativa muito grosseira mas que é suficiente para controlar as estimativas que eu preciso ok o resultado é que se o Q for pequeno nós provamos que a 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 partir daí segue o resto do resultado ok os detalhes que são muitos né isto é uma prova com muitos pequenos detalhes pode ser visto nestes papers que eu fui citando a partir daqui então isto aqui são artigos sobre a necessidade ou não da constante holder da derivada ser holder para obter essa teoria este é o livro principal de referência do curso onde tem a maior parte destes detalhes ok isto aqui é uma outra abordagem para chegar à mesma conclusão essencialmente isto aqui é o contra-exemplo do Katoque isto aqui são vários nestes artigos tem várias ideias para trabalhar com a continuidade holder do jacobiano da holonomia ok tem aqui vários argumentos que eu aproveitei a continuidade holder do jacobiano não está explicitamente explicada aqui no barreira pezinha e finalmente este é o artigo de Puggy Wilkinson este aqui é aquele artigo sobre o contra-exemplo de Puggy aqui o artigo de Puggy Wilkinson sobre as foliações holder em geral em conjuntos parcialmente perbólicos ok onde eles vão estudar de maneira muito fina os expoentes de holder e a relação entre holder a variação holder dos espaços tangentes das decomposições e a variação holder das holonomias ok no próximo próximos vídeos nós passaremos a estudar consequências da hiperbolicidade não uniforme que são os teoremas de Catoque sobre densidade de órbitas periódicas por exemplo e aparecimento de ferraduras quando nós temos quando nós temos hiperbolicidade não uniforme não uniforme Abertura